Estamos aqui galera com 600 moedas e um sonho, 600 moedas e um sonho, tirar esse menino Neymar, Romário e o Denilson Mas antes, vou fazer aqui meu giro grátis, eu tenho o direito da seleção brasileira, que ali tem alguns jogadores interessantes Aqui tem ali o Marquinhos, Renan Lodi, Danilo, o Rafael Veiga e o Pedro, beleza? Vamos lá, dar esse giro grátis aqui para começar os trabalhos e o sonho já está se iniciando, galera 600 moedas e um sonho de tirar o menino Neymar aí das Olimpíadas ou quem sabe um Romário ou quem sabe um Denilson E aqui veio ele galera, boa Marquinhos, um dos melhores desse pack, aí sim, Marquinhos é sempre bom, tem uma gameplay muito boa E é um dos melhores aí desse pack aí, da seleção brasileira, beleza? Então bora lá, agora vamos em busca do nosso sonho aqui, já no primeiro giro, e já veio o Neymar de cara, será? Nada, Konami não é tão boazinha assim não né galera? Então bora lá, vamos continuar aqui Aí da Coreia, que isso Konami Não veio foi nada Vamos lá, mais um girinho Sem bug, sem nada, direto ao ponto Veio mais nada aí né? Veio aí o Tales Magno hein? A face dele está igualzinha hein Konami, parabéns Mandou bem na face do Tales Magno Vamos clicar no Romário Clicar no Neymar Clicar no Denilson Aí volta no Denilson Aí depois vai no Romário E finaliza no Neymar E gira E agora foi hein? Vem Neymar Ô Neymar Bora Ele foi nada Mano Vocês que vão em busca do Neymar Boa sorte viu Ok? Tô com um pressentimento aqui que a Konami vai Buscar as moedas aí da galera com força Então é isso aí ó Quem é? Lujan Pérez Então tá aí galera Temos mais três giros Agora vai sem bug em Diretaço Vem Neymar Vamos, 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 vamos Cara nem destaque Nem jogador especial A Konami manda Que isso Konami? Cara Nem um destaquezinho Pra alegrar o pack Levou as moedas mesmo? Levou as moedas mesmo o Konami? Que isso cara? Vamos lá Mais um girinho hein? Vamos Agora sim Deve foi nada Galera Essa box aí Se não tiver difícil De meio atacante de ponta De meio atacante de ponta Forma física estável Condução de bola Toque duplo Aí o Neymar Difícil de tomar a bola do Neymar Hein galera? E vamos finalizar aqui Do Denilson Show Jogador de infiltração Aí sim O ímpeto dele na agilidade É bem rápido Aí o Denilson Então é isso Bora lá Sem moedas E um sonho Konami Vamos 1 2 3 4 5 Foi Vamos ver Olha aí Rapaz Agora essas luzes aí Iludiu hein? Pensei que seria hein galera Pensei que seria Mas A luz no fim do túnel Era um trem meu amigo Olha aí Eu é dessa E deu ruim galera Nosso packzinho aqui Então é isso galera Não tem muito pra investir Vai no pouquinho Vai na sorte Mas não deu bom Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo galera Valeu e fui